Sim, senhoras e senhores, inaugurando o primeiro Drops, dois quadrinhos com o Ivan Costa, olha só, com um dos organizadores do evento, não é nada mais justo. Tá certo. Ivan, o evento tá acontecendo, cara, estamos aqui, que coisa linda, como é que é isso pra ti, cara? Olha, essas pessoas aqui estão aqui por causa do teu evento. É a realização de algo planejado ao longo de mais de um ano, que a gente começa a planejar uma Comic Con antes mesmo de iniciar a Comic Con daquele ano. A gente já tem, por exemplo, a planta de 2016, porque é um projeto grande e pra botar ele de pé, precisa de muito planejamento, muito trabalho com muita precedência. Então, 2016 já tá na nossa cabeça. Sim. E qual é a maior atividade pra ti, assim, tem alguma coisa que foi complicada, que te tirou o sono? Olha, são tantas coisas, porque a gente se preocupa muito com os detalhes, assim, cada pequena coisa que acontece dentro do evento, pra que o público tenha a melhor experiência possível. Sim. E fazer isso significa entrar num nível de detalhe que toma muito tempo, muita energia, mas que no final das contas vale muito a pena. De coisas como escolher qual imagem vai estar na credencial de cada tipo de credencial. É, eu ia dizer, tem até uma correntinha aqui, enfim, é muito bem feito, assim, é impressionante. A gente faz questão de que tudo seja colecionável, encantador, memorável, que as pessoas queiram ter, queiram guardar pra sempre. Então, isso daí, a gente quebra muito a cabeça pra chegar nesse formato. Sim. Cara, eu fiquei impressionado com o salto, assim, do tamanho, né, aumentou bastante. Aqui, o próprio estande da Panini que a gente tá aqui na frente, tá enorme, assim, então, parabéns. Acho que eu nem preciso ouvir isso, mas, enfim, parabéns, tá muito legal. Ah, só o que quer falar? Obrigado, obrigado. É, o evento cresceu bastante mesmo. Eram 39 mil metros, agora a gente tá com 55 mil metros. Com isso, teve espaço pra expositores do ano passado terem mais, mais estandes ainda maiores esse ano. Teve espaço pra mais expositores entrarem. O próprio Articelli, que é onde a gente tá agora, ele tinha 125 mesas, agora tem 165 meses. Então, mais espaço pra mais artistas apresentarem esses trabalhos. Sim. Eu gostei, tá bem amplo aqui. Sim. E uma última coisa, num vídeo passado, há uns dois vídeos que tu apareceu aqui, já apareceu a terceira vez que tu aparece, tu comentou que uma das graças dos artistas internacionais virem pra cá é a questão do turismo, né? Sim. Não sei se tu pode responder isso, se é uma coisa muito particular, mas o que vocês ofereceram pro Frank Miller? O que o Frank Miller vai fazer no Brasil? Ele tem... ele queria conhecer um restaurante específico, a gente reservou pra ele ir nesse restaurante. No caso do Frank Miller, também, ele é tratado como se fosse um ator ou uma atriz, então ele entra no mesmo esquema de tratamento. Então, ele é... a locomoção dele de um ponto a outro, do hotel pro pavilhão, do pavilhão pro hotel, é tudo de helicóptero, pra não pegar trânsito, pra ser mais rápido, não atrasar pra um painel. Então, a gente tem um esquema de guerra, assim, pra administrar e pra garantir que eles tenham uma boa experiência aqui no evento. Tem um camarim gigante, cada um desses convidados especiais, eles têm uma sala dentro desse camarim. Então, é... é bem legal. Caraca, que fantástico. Bom, é isso, pessoal. Até o próximo. Muito obrigado, Ivan. Valeu. Valeu, até o próximo. Nunca sei como finalizar. Tchau.